Já é minha mole é vida preciosa Mas é tudo bem? Mica, que é boa que você chegou Hoje a gente vai colocar a casa em ordem Hoje é dia de limpeza Faxina, pintura Porque hoje o Ney já vai tomar uma vergonha na cara dele Que hoje ele vai pintar a casa Minha boca tá cheia de pão Eu comi um pãozinho agora, amiga Mas eu vou fazer comida Porque já tá na hora, agora já tá na hora do almoço, né, na verdade Então eu comi, eu demorei pra comer Porque eu estava trabalhando, você me respeite, viu E aí agora sim Eu vou fazer uma comidinha Enquanto isso o Ney vai colocar a mão na massa Porque hoje a gente vai pintar a casa Esqueci Vou pintar de que cor? De rosa De azul banana Vai ficar bonito, vai ficar bonito Se inscreve Deixa o like E bota meu coraçãozinho aí Pra se eu uso Aproveitar que as crianças não estão em casa pra pintar Porque a tinta tem cheiro forte Essas coisas assim Então é isso, meio tóxico, né Falar nisso, tóxico, você tomou banho? Sentindo daqui, tá tóxico A humanidade não merece Vai tomar um banho, vai lavar esse cabelo O meu tá limpo, querida Você não pode falar nem nada, ó Quando tá baixinho assim É porque eu lavei Porque quando ele seca completamente Puf, entendeu? Então você vai tomar banho Você vai lavar o cabelo Levantando o sofá Pode ir me acompanhando Enquanto eu trabalho daqui Você trabalha daí Viu? Mas deixa o like antes e comenta Pelo amor de Deus Que não cai o dedo não A unha cresce forte e saudável, hein? Já falei A receita, ó Viu? Vamos lá, preciosa Mão na massa Ai, obrigada por você estar aqui Você é incrível Você é maravilhosa Você tá maravilhosa Você não tá pedida não Tô brincando Minhas amigas não saem Aí, ó Preciosada Vamos tirar tudo isso daqui Botar pra fora Só essa daqui Que eu acho que não vai dar Porque ela é muito grande Tirar aqui Dar uma geral Pintar tudo Tá vendo como tá Desriscado Machão Aí, vamos ver Ali, acho que Alguma coisa ficou úmida E aí, vamos Tirar tudo E tacar a tinta Olha só, preciosa A situação da mancha Daquela parede Aí, eu tô Por causa dessa mancha, vida Tô pensando em pintar aqui De cinza clarinho Só pra ter um tonzinho a mais Pra meio que disfarçar Essa mancha aí Porque o branco Toda hora Eu já passei água sanitária Só que ela volta, entendeu? Eu acho que vai disfarçar mais Alguma coisa lá fora Deve que quando chove Entra água aí E aí, eu queria cinza O papai esvaziou aqui Ó A gente vai E ali é coisa do berço Aqui tá o berço A gente Ó, a gente vai Preciosa Se desfazer do berço O berço vai Para o lixo A gente não vai ficar mais com o berço Até porque ele tá todo quebrado Capenga, né vida? E aí, a gente Vai se desfazer do berço Depois a gente vai comprar Uma triliche mais pra frente Mas a Melodia Dorme com a Clarice Não quer dormir sozinha De jeito nenhum Na cama dela Então a Jade Vai ficar na caminha Que era da Melodia Aí depois a gente Pega uma triliche também Porque o Gael Também tá crescendo Ele já tá quase Do tamanho da cama É, o Gael É uma cama não E um quarto daí, né? É, um quarto Pro meu mocinho Porque Ele nasce Se ficar mesmo assim Ele tá do tamanho da cama É, meu amor Pintar tudo de cima Ela tem que pintar Porque ela é de cima O teto, você tá falando? Não, vida Lógico que não Você não tem aquelas paredes Que é metade de uma cor E metade de outra É isso Tá vendo a altura ali Da parte de cima ali É branco É cinza E o resto deixa branco Porque aqui, ó É alto, entendeu? Precioso É ali só Até ali assim, ó Cinza O resto deixa branco Ah, mas ele não dá pra mentir Como não? É só passar fita Você tá fazendo uma vontade Não, não Tô te pagando Eu quero serviço direito Dá pra fazer assim, filha Você tá de graça Ó Se não Se você não quiser Pinta só metade mesmo De cinza clarinho Vai dar uma diferença bem pouca Passa A gente passa a fita E pinta Tipo assim Até ali em cima Assim, ó Em cima da mancha de cinza E o resto deixa branco Só que aqui A gente tem que pintar a parede também Ah, desse detalhe aí Desse dia Só entra baixo Ah Agora não sei se deixa de branco Ou pinta tudo de cinza Não Não, vida Pinta só metade da parede Vai ficar bonitinho Vai ficar Confia em mim Pode confiar Confia Olha só, pessoal Pra você ver como é que tá Mofando aqui, ó A parte da caminha, ó Porque, ó Fica naquela parede amarela Fica naquela parede amarela Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Socorro! E aí, olha só. Ai, gostei. Eu queria até um cinzinho mais claro do que isso, pra falar a verdade. Eu acho que a personagem... Aqui tá junto. No balde aqui. Vamos passar na... Mas você acha que só essa quantidade aí vai dar? Ah, não. Acho que realmente essa cor aí tá bom. O papai misturou, preciosa. Aí ele comprou essa tinta, né? E aí ele colocou esse corante aqui da Souvenir. Quantas gotinhas você colocou aí, mais ou menos? Um monte. Um monte. A gente tá mexendo e vendo no olho, né? Mais ou menos o tom. Eu pedi pra ele pegar um corantinho rosa, né? Mas enfim... E aí daqui a pouco a gente vê. Ó, o papai comprou isso. Comprou o bolinho. Vamos lá. Vamos ver o antes e o depois desse quarto aqui, que a parede tá bem manchada. Ó, aqui também tá manchadinho, mas aqui a gente vai passar branco, né, vida? Não, acho que aqui eu vou passar assim, não é mesmo? É que aqui, ó... Logo que fizeram, colocaram a porta, tá vendo? Aham. Não pintaram nem nada. Tipo essa coisa aqui, ó. Aqui é um reboque. Pode, gente. Ah, é. Um reboque bem lisinho, né? Esticaram bem, porque... Olha a situação dessa parede aqui, ó. Ai, não vejo a hora disso daqui sumir. Vai sumir, né, vida? Até que o cheiro da tinta não tá tão forte assim. Eu tô sentindo o cheiro de tinta, mas não tão forte. E o papai não comprou mais rolo do que isso daqui, ó. Só porque eu queria ajudar. Falei pro ele, amor, se deve ter pegado outro, pra mim também. Aí ele fez o quê? Comprou o pequenininho assim, que é pra passar nos cantinhos. Falou, ah, e você pinta os cantinhos? Porque é eu que tenho que ficar, né, agachada, me lascando. Pintando os cantos. Ah, podia ter pegado pra mim. Enfim, mas vamos ver. O antes e o depois aí desse... Desse quartinho. Lá em cima, como que é? Tem uma janelinha ali, ó. Toda quebrada. Entra a luz, mas sei lá. Tão... Tão... Tão tchau. Tão tchau. Tão tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha como é que tá, preciosa. Eu não tinha achado que tava com cheiro, sabe, de tinta, mas pensando bem eu tô sentindo cheiro forte, tô ficando até com dor de cabeça, ainda bem que as crianças não tá aqui. Porque eu cheguei a cogitar a pintar aqui com as crianças aqui, eu achei que não teria problema, porque na tinta tá escrito que ela não tem cheiro forte, mas eu tô ficando com dor de cabeça, mas assim... Vai passar mais uma demão aqui, ainda não tá seca, ó, dá pra perceber que tá... ali tá mais claro, tá vendo assim, ó, tá mais claro, aqui tá mais escuro. Ali também, ó, tem partes mais claras, partes mais escuras. Ali o Ney passou agora, né? Aí ele passou até o teto. Aí a gente vai fazer o que, então? Vamos aqui, ó, tirar da parede a televisão e a gente vai pintar essa parede aqui, porque essa parede aqui, eu quero ela cinza. Então a gente vai pintar essa parede toda aqui de cinza, entendeu? Vamos ver como é que vai ficar. Mas vai ficar ótimo, certeza, né? Sem sombra de dúvidas. E o restante a gente vai pintar de branco mesmo, é só essa parede aqui que eu vou deixar ela destacada no cinza. E aí, pra ficar um... Quer ver? Você vai ver. Depois eu vou passar a aula de aula. Quer ver? Você vai saber. Agora a gente vai fazer o que, ó, apastar, só? Ah, vai ficar aquele cinza. É bom colocar isso aí lá em casa. É bom colocar isso aí lá em casa, né? Vou colocar isso aí lá em casa. Deixa você ver se é um, tá? A gente vai ficar muito alto. A gente vai ficar muito alto. Vem juiz, bota, e vai ser três. Para ver se eu não sei. Olha só, vamos lá. Olha só, vamos lá. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. As vezes a velocidade não pode... Aí é que a gente não pode bichar de cima. Não pode, não pode. Não pode, não pode. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí